Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado, um bom dia a todo mundo, Abertura de Mercado aqui pelo Investir com Sim, são 8h35 da manhã do dia 26 de 2023, tá, eu botei 24 aqui, não sei porquê, e eu começo com o disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, o fechamento da sexta-feira passada com volume casado com volume de sexta-feira, um pouco mais baixo, dado final de semana, mercado ainda com medo, eu zero preocupado como sempre, a compra de via para cliente aconteceu na sexta por 2h35, como comentado por cima no Movimentos da Semana de Ontem, onde eu comento também os ativos que eu vejo como mais descontado do portfólio, desculpa, destaque aí, de subida da sexta-feira para Guararapes com 8,18%, 8,18% de crescimento no preço, acontecimentos, a gente tem o levante do grupo Wagner na Rússia, alguma coisa próxima de 24 horas ali de rebelião, onde eles avançaram para cima de Moscou, tivemos o pronunciamento do Putin na TV e logo na sequência um background deal, um acordo obscuro de salinha de fundo, feita com o Lukashenko de Belarus, onde justamente eles tiveram ali, o grupo Wagner teve a garantida, a não persecution, a não perseguição por causa desse evento, tivemos ali bastante retórica agressiva, terminou com o líder dizendo que, pelo menos ele não se pronunciou ainda com relação a isso, mas aparentemente ele vai para Belarus, sem consequência do que aconteceu, o evento abrindo espaço para a contra-ofensiva da Ucrânia, que ainda tinha grande parte das forças guardadas para um momento melhor, deve capitalizar nisso, mostrando uma maior fissura no poder do Putin, e não deixando claro se o grupo Wagner volta ao front na Ucrânia ou não, parece a primeira peça cair de uma sequência de peças, algo que eu vou observar de perto e algo que me deixa claramente muito feliz, uma vez que completamente absurdo a invasão da Ucrânia como um todo, e causando aqui no governo brasileiro aquela tela azul da morte do computador, o Lula dizendo que não tem informação necessária para comentar, o que é simplesmente risível, e o Celso Amorim se dizendo atônito e sem compreender o que está acontecendo, é impressionante como dá um branco e um pã naquele momento. O Cassinô saindo completamente do grupo do Açaí, o plano já era sabido, bom voyagem ao Cassinô, e basicamente um já vai tarde, está divulgando também que pretende vender a participação do Pão de Açúcar, aparentemente, temos aí a possibilidade aberta do Pão de Açúcar voltar a ser uma operação como era na época do Abílio Diniz, então vamos ver, vieram aqui, fizeram simplesmente um estrago, operação atrás de operação mal gerida, agora talvez o Pão de Açúcar tenha uma chance. A gente deve avaliar o Pão de Açúcar o quanto antes, dado que é uma operação que nem tem avaliação no canal ainda. PMI, Purchase Manager Index, composto dos Estados Unidos caindo de 54,3 para 53 em junho, lembrando, acima de 50, expansionista, abaixo das expectativas da queda, e o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, aprovando comercialização de algumas carnes de frango de laboratório, das operações do Upside Foods e Good Meat, começa-se aí um indicativo cada vez mais da normalização de carne de laboratório, e aí é um setor que eu acho muito interessante, a Minerva tem participação em operação, o Marfrig tem, o JBS tem, começa a ter aí justamente o começo, o início da normalização de álcool, que eu acho que vai ser bem positivo para o planeta como um todo, além de ser muito interessante do ponto de vista tecnológico, científico. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira passada, a gente tem Via, tem Pets, Minerva e Soja 3, boas safras e sementes. E dúvida, dúvida, eu dou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe, vai mais um pouquinho aqui da recuperação, mas estamos na direção certa, logo logo eu estou zero, beijo para todo mundo e nos vemos na live mais tarde, valeu!